Oi gente, tudo certo? Nesse vídeo a gente vai ver como vira lobisomem no jogo Skyrim, porque eu queria mostrar isso porque eu achei legal. Eu tô usando boné porque todo mundo me zoou no último vídeo, falando que meu cabelo parecia com o do Restart e do Justin Bieber, só porque ele tá grande. E o pessoal também ficou zoando o meu microfone, por isso que eu tirei ele do enquadramento desse vídeo. Ficaram dizendo que meu microfone parecia com um... Vocês sabem o quê? Então agora eu vou passar para o vídeo de Skyrim.